A cultura da soja sempre preocupa os produtores e quando tem um encontro, quem pode participa. Neste giro técnico na soja realizado em Vitorino, eles puderam tirar dúvidas com pesquisadores da Embrapa e especialistas da Emater sobre novidades no manejo de pragas e as tecnologias de inoculação e manejo de solo. Adquirir novos conhecimentos, que sempre é importante também, sempre a agricultura é muito dinâmica, está sempre evoluindo, então sempre tem coisas novas para ser aprendidas. Produtores que vieram buscar aprender sobre a condução das lavouras e dar prioridade às boas práticas sustentáveis, que trazem benefícios econômicos e ambientais. Se a gente for hoje analisarmos, nós temos que ter equilíbrio na natureza e esses eventos ensinam muito a aplicar só na hora correta. Não é que a gente não vai usar, a gente vai sim utilizar, mas sempre de maneira correta, principalmente nos inseticidas. 18 encontros como este no Paraná. O giro técnico é promovido pela Emater e Embrapa Soja. O propósito é debater os resultados positivos da adoção de boas práticas agrícolas no Estado, com técnicos, lideranças locais e produtores de cada região produtora. Fazendo um cálculo muito rápido, se todos os agricultores adotassem, seria possível uma economia em torno de 1,5 bilhões de reais, que ficaria no bolso do produtor, porque a gente consegue reduzir o custo de produção fazendo essas boas práticas. Ao mesmo tempo, a pesquisa nos diz o seguinte, que tem todo um risco de resistência de insetos e doenças para o uso contínuo de inseticidas e fungicidas. E a partir do momento que adota-se essas boas práticas, é menor uso de produto químico e a resistência dos insetos e das doenças também acaba reduzindo. Então, ele acaba, no conjunto como um todo, tendo ganhos para a agricultura, especialmente para os agricultores.